Mas antes, pode colocar, produção, na tela essa reportagem que a gente estava falando da Covid-19 agora há pouco. Vamos fazer esse lembrete agora sobre o aeroporto aqui de Imperatriz, já notícias da noite, notícias que a gente colocou no site, no feed, agora há pouco. Pessoal, está tendo teste de Covid no aeroporto de Imperatriz para os passageiros, né, Valéria? Quem chega e quem sai. Isso mesmo, gente. Está tendo teste de Covid, viu, para os passageiros, né, para quem chega e quem sai lá do aeroporto. Eles estão fazendo os testes gratuitos para a Covid-19 e aí, gente, essa ação visa conter a transmissão do novo coronavírus e também monitorar o cenário aí da pandemia no estado, né? A gente colocou uma matéria no feed explicando todo o assunto, né, quem quiser conferir pode estar verificando lá. O teste é ofertado no aeroporto, é o RT e o PCR, mais conhecido como o teste do nariz, viu? Aquele que a gente faz o testezinho no nariz, eles estão fazendo lá. Não é obrigatório, viu? E demora cerca de 15 minutos aí para sair o resultado, mas é bom fazer, né, bom fazer o teste já, ter certeza que você não está com o vírus, né? Recebe o resultado ali poucos minutinhos depois e aí você já tem todas as informações, é orientado direitinho. É bom fazer, viu, gente? Não é obrigatório, mas a gente orienta a fazer, né? É importante, né, para saber como é que está realmente a situação da pandemia.